Música Ei, bota na baixa virada aí, que eu não tava nem segurando o microfone aqui, bota de novo, bota de novo, vai, 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 vai Ei, pode ser essa linha aqui ó Pode ser, pode ser, pode ser Ei, só bota na grande roda A qualidade dos maridos Vai, 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 vai Vê, vê, a nua, quinta e neto, nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de burrão, com nada venceu na vida E o povo comendo, trabalhou com o que? Essa novinha agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai, meu Deus Essa novinha tem olefã Viajo um mês pra Paris no outro, pra Amsterdã Ai, meu Deus Essa novinha tem olefã Vai, tchau, 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 Na vida e o povo com medo Trabalha com quem essa novinha Agora tem carro de luxo E você é lugar da maçã Oh meu Deus, essa novinha tem olefãs Viajo mesmo pra Paris no outro Pra Amsterdã Oh meu Deus, essa novinha tem olefãs E aí, bota na baixa virada aí Que eu tava nem segurando o microfone aqui Bota, 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 vai, 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 vai E aí, pode ser essa linha aqui, ó Pode ser, pode ser, pode ser E aí, tá bom, tá bom A qualidade dos paredores A qualidade dos paredores E aí, vem, vem Vem, 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 vem Leveia no Akitneto Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de buzão Com nada venceu na vida E o povo com medo Trabalha com quem essa novinha Agora tem carro de luxo no celular da maçã Ai meu Deus essa novinha tem olé Faça viajo um mês pra Paris no outro Pra Amsterdã Ai meu Deus essa novinha tem olé Tcharachachachachachachachachachachachachachachat additionally ana e